Olá pessoal, eu sou o Black Panther e nesse vídeo remixei os melhores beats dançados pelo The Twins em 2022. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações e compartilhe. Bora pro vídeo. Se inscreva no canal se inscreva no canal. Se inscreva no canal se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau 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 E esse foi o vídeo, espero que gostaram Os links dos beats estarão na descrição do vídeo Se inscreva no canal se você não for inscrito Ative as notificações e compartilhe Até o próximo vídeo